Cara, isso foi no ano de 2000, né? Foi através de novo de Carlinho. Carlinho, eu não lembro muito bem, agora que já tem um bom tempo, mas eu não sei se Carlinho viu na TV e, na época, não era fama. Eu não sei se quem tá em casa e você, vamos fazer um exercício mental. Na época, Faustão fez uma seletiva que o nome era Concurso dos Novos Talentos, do Faustão. Então, nessa época, Carlinho viu esse concurso dos Novos Talentos e falou assim, vamos se inscrever? Aí eu falei, bicho, vou nada, meu irmão, tem muita gente boa e eu vou lá pagar esse King Kong não, né? A gente fica com aquele receio e tudo. Mas eu acabei me inscrevendo no ano de 2000, a gente se inscreveu e, na época, Carlinho já tinha um som. Ele disse, olha, tem como a gente gravar uma fita, que na época era fita, cassete, né? E a gente foi lá, comprou uma fita, uma TDK. Tem muita gente que não sabe nem o que é uma TDK, mas nós compramos uma fita. Carlinho tinha um deck Akai de Ferrite, que eu sei que você sabe muito bem, um deck duplo. E a gente gravou uma fita na casa de Alain, né? E eu lembro como se fosse hoje, a gente foi deixar essa fita na TV Cabo G, que hoje é a Inter. E chegando lá, a moça, ela pegou a fita e falou assim, por que você não grava um CD? Eu achei interessante, eu gosto de sempre falar essas coisas, porque a gente que crê em Deus, a gente que tem essa confiança plena em Deus, a gente não pode deixar a Deus de forma alguma. Eu vejo Deus em tudo, né? A gente vê Deus em tudo, nas formas que Ele age. Porque aquela mulher, ela pegou a fita e falou assim, por que você não grava um CD? E na hora, eu parei e pensei, eu disse, moça, mas eu não tenho como gravar um CD. A fita eu tenho como, porque meu tio tem um som e tal, aquela coisa toda. E um CD naquela época, ele dormiu, cara. Era muito caro. A galera estava começando a gravar CD. Então assim, CD, até mesmo para você ter um CD em casa, era difícil, porque o CD era um preço inviável para uma fita, a diferença de um preço de um CD para uma fita era inviável. E eu não sei como, cara, mas eu peguei minha fita de volta, e eu disse, tá, eu vou gravar um CD. Voltei para casa e falei isso para Carlinho. Carlinho disse, rapaz, a gente vai dar um jeito. Eu tenho um amigo no Solidade, inclusive era aqui no Solidade, que eu não lembro agora o nome do cara. Aí Carlinho conversou com esse cara e esse cara falou, não, eu gravo. A gente dá um jeito e a gente grava. E eu precisava gravar cinco músicas para levar de volta para a InterTV. Gravamos essas cinco músicas. Foi uma semana, assim, extremamente difícil. A gente teve muita dificuldade para gravar. Mas até mesmo por conta dos... Por conta da agenda desse cara que ele tinha começado a gravar, então ele estava sendo muito procurado. E como ele era amigo do meu tio, a gente conseguiu uma inserção dentro desses horários e eu começar a gravar. E nessa brincadeira, cara, eu sei que eu fui deixar essa fita nos 49 do segundo tempo lá. O CD, perdão. E quando eu entreguei o CD e tal, tudo bonitinho, eu lembro até de um episódio da fita, que ela me mostrou, assim, no chão, a quantidade de CDs que tinha. E a minha fita tinha, assim, tipo, dez fitas. E tinha uns 500 CDs no chão. Então, foi uma coisa que ela abriu os meus olhos. Ela disse, a probabilidade de alguém ouvir a sua fita é muito pequena. Então, na hora, eu tomei a fita da mão dela. Eu disse, não, vou gravar um CD e vai dar certo. E nós gravamos esse CD. Para acelerar a história, né? Para ir adiantando a história, gravei esse CD. Eles tinham selecionado aqui do nosso estado 3 mil pessoas. Dessas 3 mil pessoas, eles escolheram 12. E desses 12, eles iam mandar um videoclipe para o Rio de Janeiro. Então, eu passei da primeira seletiva, dos 3 mil. Ficaram os 12. E desses 12, eles escolheram um. E eu fui selecionado. Só que foi interessante, que isso foi no ano de 2000, certo? Me alistei em 2001. E fui chamado em 2002 e nada do concurso. A gente não sabe o que aconteceu, mas naquela época o concurso, ele foi retirado do ar. Só que eles pegaram o meu videoclipe que eu tinha feito na TV. E reaproveitaram para o Fama, que onde começou uma outra história. Só que, como eu falei para você, né? Eu acabei de vir da minha mãe. Minha mãe achou um álbum que... Esse álbum tem fotos da época do... Muito massa. Da época do... Mostra um pouquinho para a galera. Para a galera. Vou mostrar aqui. Muito engraçado que... Minha mãe hoje me fez essa surpresa. Deixa eu mostrar pelo menos uma foto aqui. Cláudio, inclusive tem uma foto aqui. Eu e Sami. Não sei se dá para você. Não sei se você posicionar bem aí. Você consegue mostrar para o pessoal. Olha aqui, galera. Deixa eu mostrar mais pertinho. Ei, Sami. Olha aí o João Batista e o Sami. Meu amigo Sami, aquele abraço. É. Rapaz, você era diferente, viu, bicho? Era, cara. Valeu, Sami. Vamos mostrar outra aqui, eu com a turma. Então, minha mãe achou essa relíquia aqui em casa. E... Foi muito bacana, né? Essa época do quartel. E cadê tu aqui, rapaz? Cadê tu aqui, rapaz? Rapaz, deixa eu... Acha tu aí. Tô aqui, ó. Tá vendo? Sim, sim. A cara de mal. Olha aí, galera. O homem estava preparado para ir para a guerra, viu? Para ir para a guerra. Olha, eu estou com o dedo aqui, ó. É, isso. Aí, aí. Aí, show de bola. É isso aí, rapaz. Lembranças boas, viu? É. E, inclusive, cara, o que aconteceu? Eu me alistei. Eu fui convocado, fiquei, servi na sétima brigada. Ali, que é do lado 16RI. E... No meu primeiro campo, eu estava no campo. Minha mãe recebeu uma ligação. Que era uma pessoa da Globo, Andréa, da Globo. Da Globo, Rio de Janeiro. Dizendo que eu tinha passado num concurso. E que eu tinha que ir para o Rio de Janeiro. E minha mãe ficou meio sem entender nada. Porque fazia dois anos que eu tinha me inscrito para aquele concurso e nada. Então, a gente achava que na nossa cabeça ninguém ia chamar. Enfim. E, cara, eu sei que essa Andréa falou com minha mãe. Não, mas eu preciso falar com ele. Eu tenho que falar com ele. E minha mãe, na época, a gente não tinha celular. Ninguém tinha. Quase ninguém tinha celular. E minha mãe disse, ó. O que eu posso fazer? Eu vou te dar o número do quartel. Você liga para lá e tenta resolver. Deram o número do quartel. Eu não sei como, mas eles conseguiram o telefone de um dos oficiais que estavam no campo com a gente. Conseguiram o celular do cara. Inclusive, Cordeiro. Era ele que fazia os nossos registros. Foi ele que fez essas fotos. Eu sei que esse cara andou três quilômetros. Porque a gente estava tendo instruções diferentes. Dividiram grupamente. E esse cara andou três quilômetros para levar o celular dele para eu falar no celular dele. Caramba. Bicho. Coisa de Deus, viu? Foi loucura, velho. Poxa. E foi a primeira vez que eu tive contato com alguém do Rio de Janeiro. Foi com a Andréa. Ela falou, ó, você foi selecionado. Lembra que você gravou um vídeo na cabugia aí da sua cidade. Nós reaproveitamos. Vai ter um novo formato do Fama. E ela falando e o sargento olhando para a minha cara e eu sem entender nada, velho. Quando a ficha caiu, que ela começou a falar mesmo tudo. Ó, lembra que você fez assim, 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 assado? Eu disse, caramba, e agora? Aí eu falei, Andréa, só tenho um problema. Aí ela disse, o que foi? Eu disse, olha, eu estou no serviço militar obrigatório. Hoje a minha vida pertence ao Exército Brasileiro. Ela disse, quem é seu oficial que eu quero falar com ele? Bicho, pronto. Foi assim. E hoje eu sou muito grato ao Exército. Sou muito grato ao coronel Paulo Chagas, na época, que foi o meu coronel. Que foi ele que conseguiu as liberações. Foi uma semana para conseguir as liberações, para me desligar. Caramba. E foi algo que, assim, me marcou. Marcou a minha vida porque a gente não tinha contato com o general. E outra coisa que eu associo muito Deus, cara. Se eu tivesse servido no 16, o 16 ele não tem um general de brigada. O 16 nem é uma brigada, no caso. Essa papelada teria que ir para o Rio de Janeiro, voltar para Natal, para voltar para o Rio de Janeiro. Como o nosso quartel tem um general que respondia por isso, minha papelada foi autorizada aqui, já foi para o Rio de Janeiro, já foi automaticamente desligada. Então, foi algo que acelerou o meu processo para a minha ida para o Fama. Então, até isso, cara. Eu vejo, assim, a mão de Deus porque depois que eu fui para o Fama, como a gente estava falando aqui em off, né? A gente, antes desse bate-papo todo, as pessoas sempre me perguntam, e aí, o que você acha? Você acha, quando alguém fala João Batista do Fama, você acha ruim? Eu não acho porque, assim, foi algo que mudou a minha vida, né? Depois do Fama, eu que tocava nos interiores, que não tinha nem direito em Mossoró, né? Eu viajei o Brasil quase todo. Então, essa ponte foi o Fama. Então, eu sou muito grato a Deus por isso, muito grato a Globo. Fiz grandes amigos, hoje a gente tem um grupo e nós somos amigos até hoje. A gente sempre fala das nossas conquistas, das nossas dores, a gente tenta sempre se ajudar. Eu estou tentando fazer um projeto com a Delmo, que a Delmo é um compositor fantástico. E ele já falou, cara, pega as minhas músicas e faz uma roupagem diferente, grava outra coisa. E a gente tem evoluído em algumas coisas desse tipo. E, de repente, daqui a pouco, a gente começa a pensar uma história diferente aí e fazer um negócio bacana para vocês. E também, graças ao glorioso Cordeiro, né? Que andou três quilômetros aí para poder passar o celular dele.